Hoje, dia 1º de fevereiro, como é do regimento interno, que tomou posse dia 1º de janeiro, mas aí, como é de lei, do regimento interno, aí tem o recesso e hoje, então, inicia os trabalhos da Câmara Nubian de 2021. Para as 17 horas, nós já estamos aqui discutindo já as matérias, já com a reunião com todos os vereadores, para que, às 7 horas da noite, a gente inicie a nossa sessão do período de 2021. Caraquinha, em relação à questão da pandemia, como que vai funcionar quando se fala ao público, que, geralmente, muitas pessoas gostam de acompanhar? Como que está articulado? Então, a sessão de hoje, como é a primeira, nós temos essa questão da pandemia e tal, vai ser meio rigoroso, por quê? Até peço aí desculpa à população, eu acho que nós temos que, nesse momento tão importante para o nosso município, de respeitar, entendeu? E eu peço aí a toda a população, entendeu? Nós vamos ter aí definido, nós vamos definir ainda agora, numa reunião daqui a pouco, quantas pessoas que podem participar e tal, eu acho que nós temos que somar. Nós gostaríamos que não tivesse a pandemia e que lotasse esse plenário para que, como é a primeira sessão, que todos pudessem ver a primeira sessão de 2021 aí, com todos os vereadores, entendeu? E as matérias que vai ser lida hoje, que ainda não tem matéria para votar. Mas, assim, nós vamos discutir e vamos limitar aí o número de pessoas, até porque nós temos que estar ajudando nesse momento tão triste que está passando o nosso município, o nosso estado e o Brasil como um todo. A expectativa é de todos os vereadores estarem presentes? Então, nós temos quase todos os vereadores, mas temos um problema aí com o nosso companheiro e amigo Locatelli, que teve um acidente aí semana passada. então, ele, graças a Deus, já está recuperado, já estive na casa dele hoje cedo fazendo uma visita, ele está recuperando, então ele não vai estar presente na sessão, então só com a ausência do nosso vereador Locatelli. O restante vai estar tudo presente e, com certeza, cada um vai estar apresentando já as suas indicações, entendeu? Os seus projetos para que o prefeito possa executar. Caraquinha, já se fazendo uma avaliação da equipe de vereadores, como que você pode avaliar, qual que é a expectativa para os trabalhos neste ano? Olha, eu avalio com grande tranquilidade. Eu acho que todos os vereadores que foram eleitos, eles foram eleitos pelas suas bases, entendeu? E eles têm um compromisso, não só com as bases, mas com o município no modo geral. Eu acho que os quatro cantos do município dependem muito do vereador. Então, eu digo, sempre disse isso à população, que o vereador não é o vereador de um bairro ou de um setor, ele é o vereador do município, dos quatro cantos do município. Então, acredito que a harmonia está sendo muito boa, é começo, vamos aguardar para nós ver o funcionamento de cada um, mas acredito que seja do melhor possível e todos eles interessados de trabalhar pelo município de Juíno.